Tentativa de arrumar um amor, podemos cometer muitos erros e em vários casos não dá certo. É como a lâmpada, foi feita 1.800 tentativas para acender a lâmpada, mas depois que acendeu, pronto. O fato de só aparecer pessoas erradas pode ser espiritual mesmo. Só aparece homem casado, só aparece mulher casada, um homem é bonito, mas não consegue uma mulher, mulher é bonita, mas não consegue um homem. Pode ser espírito? Sim. O senhor já acompanhou vários casos, porque os espíritos dormem com as pessoas. E quando o espírito dorme com a pessoa, ele suga a pessoa. E quando tem um casal, é mais difícil, ele não consegue sugar. Você tem, principalmente os espíritos da linha da serpente, da linha do morcego, eles deitam nas costas da pessoa. E aí eles sugam. Quando tem uma outra pessoa, eles não conseguem fazer isso. Pode ser isso. Pode ser eles que estão. Por exemplo, a mulher chega para mim e diz, pastor, arruma o bêbado. Mas ela só vai procurar namorado no bar. Então, ela tem que mudar de ambientes. Se ela quer um homem para casar, ela tem que procurar lugares onde tem homem para casar. Mas se ela quiser um homem que tomou uma cervejinha, não tem problema nenhum. No bar, está lá. Aí, a pessoa vai fazendo tentativas. Não vai desistir. Vai desistir por quê? Não desista de você. Um dia, você faz gol. Agora, existe aí uma infinidade de coisas. Pedir a Deus boa sorte. Porque relacionamento também é sorte. E Deus dá boa sorte. Dá uma olhada na visão pessoal da pessoa. Quer ver? A pessoa diz, eu não arrumo ninguém, mas não saio dentro de casa. Sim, eu conheço meninas lindas que vivem dentro do apartamento dia e noite, dia, só no zap. Então, é difícil arrumar uma pessoa desse jeito. Tem que ir a uma igreja, um lugar onde a pessoa se converse, se relacione. Os sites de relacionamento estão cheios de bombas. Inclusive, os evangélicos. Cada site bomba. Não é que o site seja bomba, mas os caras que participam são golpistas. Mas, tendo boa sorte, você consegue até através do velho oculte. Pode ser magia, macumba, magia braba. Pode. Pode sim. Aí, nós quebra em nome de Jesus. Por que não quebra não? Quebra. Pelo sangue de Jesus tem poder. Eu acompanho uma menina que ela arrumava os namorados dela, mas, de repente, aparecia, em sonho, a sombra do pai dela. E a sombra do pai dela aparecia, aí ela tinha muitos problemas no relacionamento e acabava. O que era isso? Era uma maldição do pai dela, que já era morto. Aí aparecia a sombra. O outro, os casos, ex. Toda vez que a mulher era um marrom namorado, sonhava com o ex, acabava o namoro. Espíritos. Aí é uma realidade muito profunda. Tem a parte material. A parte material, às vezes, a mulher está dando bola para a pessoa e a pessoa não está ligando. Como aquele faxineiro. Ai, se ela me desse bola. E a nega dando bola, só a faca já subiu em cima da cabeça dele. Aí dizia, ô, ô, fulano. Sim? Eu estou sozinha, estou com medo de dormir. Ela é bem bonitona, né? É. Aí, quem é que lembra do nome desse personagem? Iiii, ai, se ela me desse bola. Aí ela dizia, você vai dormir lá em casa hoje comigo? Aí, ele diz, durmo? Durmo? Eu durmo! Aí ela fica, ai, você vai dormir? Sim! Ai, mas você tem que dormir na mesma cama. Ah, eu durmo. Mostra que tem um problema. Qual é? Como era o nome dele? Era Florentino? Não, era Justino? Não, era Batista? Não. Como era o nome dele? É FIFO. Era FIFO? Não, FIFO era o véio. É, aquele que era o... Ele era... Ficava arrumando as coisas. Era o faxineiro, né? As negas, tudo bonitona. Aí dizia, ô, e se você vai dormir na mesma cama, qual é o problema que você vai me causar? E ele dizia, eu não vou deixar você dormir a noite toda. Ai, você não vai deixar eu dormir a noite toda? Sim, eu ronco muito. Você não vai conseguir dormir. Ai, FIFO. Eu acho que era FIFO, meu, sei lá. Era. Ele sempre inventava um negócio, né? É. Ah, tem um problema também. Sim. Você vai dormir comigo na mesma cama, vai. Aí ele dizia, eu vou. É porque, assim, eu só consigo dormir nua. Aí ele, é? É, eu só consigo dormir nua, peladinha assim como eu nasci. Aí ele, desse jeito, desse jeito, você vai se dar mal comigo ali. Você vai pegar uma gripe. Aí, no final, a mulher ficava com raiva e ia embora. Aí ele ficava, ai, meu Deus, ai, se ela me desse embora. Então, tem a parte material, que é a partir do relacionamento, do treco-treco, da política, do amor, né? Entendeu como é a coisa? Que a gente tem que saber amar, tem que saber conquistar, ser conquistada, tem que saber ceder, tem que saber ser durona, tem que saber a chamada política do amor, né? É a parte... Às vezes o cara é duro demais, às vezes é besta demais, às vezes é lese demais, e a mulher também. Então, isso influencia, né? Aí, a outra parte é espiritual, né? A parte da política, do amor, é porque tem gente que o lero-lero é legal. Não é que o cara seja mal, o lero-lero, a conversa, está entendendo? Mas tem gente que é frustrada. Tem gente que você vai conversando e tal, e dá um beijo, a pessoa continua conversando e tal. Mas tem gente que você vai conversando e dá um beijo, Você deu um beijo em mim? Ai, eu quero dizer, oxe, que armaria. Ou seja, tem que dar uma olhadinha nesse, está entendendo? Nessa política do amor. A política do amor, quem faz é você. É o seu jeito de agir, né? Tem gente que é assustada demais. Ai, você pegou na minha mão, e alisou mais minha mão. O que você quer comigo? Aí o cara, a mesma coisa é a mulher. Às vezes o homem, ele tem que, por isso que a gente tem que fazer uma oração assim, Deus me ensina a ser homem. Vai, Chiquinho. Deus me ensina a ser homem. H-O-M-I. Home. Aí você também pode dizer, Senhor, me ensina a ser mulher. E se você for mulher, você diz assim, Senhor, me ensina a lidar com homem. Ô bicho, complicado é homem. É mais complicado que mulher. É, então Deus me ensina a lidar com mulher. Aí, se você é mulher, você diz, ó Deus, me ensina a lidar com homem. Porque tem gente que sabe mesmo. Tem gente que sabe entrar, sabe sair, sabe chegar junto. Mas tem gente que não sabe. É como aquele cara, o que eu digo, tu diz. 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 Não tem aquele cara, né? Eu vejo aqueles personagens como fantásticos. É fantástico aqueles personagens. Aí o cara diz, ó. O que eu digo, tu diz. O que eu digo, tu diz. O que eu digo, tu diz. Era na praça é nossa, era? Aí chegavam duas negas. Aí eles chegavam. Um ficava com um, outro ficava com o outro. Aí a primeira dizia, olha, eu estou com minha cachorrinha. Olha, ela está com os pelinhos caindo. Aí o outro dizia, está com um problema no rabo. Olha, isso deve ser rabuge. Aí a outra diz, é. Olha a minha cachorrinha. E o cara só, ó. O bigodinho fininho que ele tinha, né? E o cara só, ó. Olha o oi. Ouvindo para repetir para a outra, né? E ela está assim, sem querer dormir. Ela está tão preocupada, minha cachorrinha. Aí o cara diz, é. Ela deve estar no cio. Aí o outro só. Oi, ó. Aí, o que eu digo, eu te digo. Tudo bem? Tudo bem. Ai, tudo bem. Ah, é. Ai, eu estou com uma dor aqui nos quartos. Tão grande. Eu fui para a academia. Estou com uma dor nos quartos. Aí ele repete a resposta do cara, fora de hora. Aí ele diz, ah, deve ser problema no rabo. Ela, o quê? E deve ser rabuji. Ah, a mulher começa a se zangar, né? Aí, calma, calma, calma. Ele não compreendeu as coisas. Calma, calma, calma. Aí também, sei lá. Ontem eu passei a noite todinha, assim, com um barulho, lá perto do meu apartamento, um barulho, e eu não consegui dormir. Aí o cara leso diz, deve estar no cio, você deve estar no cio. Aí a briga é grande, porque ele repete as perguntas e a resposta na hora errada e num momento errado, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, esses casos engraçados, ele mostra que, às vezes, a gente é meio desajeitado. Está entendendo? A gente não sabe entrar, assim, num relacionamento, não sabe entrar na pessoa certa, né? Então, a questão de você treinar, de você ser você mesmo, não vai ser outra pessoa, não, tá? Mas você tem que saber entrar, está entendendo? Até onde ceder, até onde não ceder. Sobre quem vai dar em cima, jogar bola, vou dar bola. Com quem? Como? Então, aí entra a sabedoria, entra o Espírito de Deus, o novo sistema agora é a gente que vai e escolhe, né? O sistema antigo, ninguém escolhia nada. Então, a gente está bem perdido ainda. Mas algumas pessoas largam uma pessoa boa e pegam outra melhor. E outras não. Largam uma pessoa ruim e pegam outra pior. Então, tem algum problema com nós. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso. A segunda parte é macumba, espírito, demônio hereditário, marido espiritual, esposa espiritual. O marido espiritual não deixa ninguém arrumar ninguém, né? Não deixa. E a esposa espiritual também, porque eles se aproveitam sexualmente de você. Quem tem marido espiritual é uma briga muito grande para arrumar uma esposa, um esposo, né? E, às vezes, fica matando. O marido espiritual mata o esposo ou mata a mulher. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que ir de encontro a essas entidades em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tem que bater de frente. Não adianta a gente se esconder na caverna, não. Sai da caverna. Sai da caverna. Então, a questão é essa. A parte material e a parte espiritual. A parte espiritual tem a boa sorte, tem o Espírito Santo. Tentou, não conseguiu, deu errado, tenta de novo. Não vai desistir de você, tá? É. Queima toda a entidade, faz voto, faz pacto. E quem tem marido espiritual, quem mata marido, né? Quem mata mulher também, quem tem problemas com espíritos, tem que lutar. Aí, essa parte material, você tem que lutar com as armas material. E quem tem que lutar com a parte espiritual, você tem que lutar com a parte espiritual. Tudo é material e espiritual, né? Até nós é espiritual e material. Mas saber identificar as bênçãos é um dom de Deus. Você pode pedir a Deus como identificar um homem para casar. E quando identificar, você agarrar, né? Agarrar, né? Então, se a questão da viúva negra, dos espíritos, você tem que avançar em cima desse espírito. Ele não sai sozinho. Não sai. A pessoa passa a vida toda, né? Não sai sozinho. Então, veja aí, marido espiritual, Joeste de Assis, você tem que avançar. Mandar para o inferno. Mandar embora. Mandar embora, né? Porque você não vai ser esposa ou marido de um demônio, de uma demonha. Você tem que ser esposo de uma mulher, de um homem. E não deixar esses espíritos, de maneira nenhuma, fazer você ficar só. Tá? Agora, quem tem marido espiritual também tem alterações emocionais incríveis. Porque é como se fosse um homem transando com uma mulher, uma mulher transando com um homem. Há informações e a pessoa altera as emoções. Então, tem que haver uma limpeza espiritual e continuar a acreditar. Não deu certo com o Tonhinha, vai para a Chiquinha. Não deu certo com o Chiquinha, vai para a Francisquinha. E tudo no Quinha, né? Não deu certo com o Tonhão, vai para a Zezão. E assim por diante, Manezão. E assim por diante, né? Tenho meia-meia anos, pastor, e sei bem como é isso. Já sonhei várias vezes com uma moça chegando e levando o meu namorado embora. E eu terminava mesmo. Tá vendo? Isso é uma coisa séria, né, Silvia? É muito séria, Silvia. Temos que conversar sobre isso, né? Essa moça, ela está destruindo sua vida. Ela está arrancando seus namorados. E essa moça é um demônio. Sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Fale com ela, manda ela embora. Eu não tenho nada com você. Eu tenho direito a viver. E nessa sua idade, é uma idade da loba, é uma idade que você fica mais carente, né? Então, Deus vai preparar uma pessoa bem especial para você. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Mas essa mulher aí que vem e leva seus namorados, aí não precisa nem interpretação de sonhos. De cara você percebe que é um demônio que vem destruir os seus relacionamentos. Porque ele é um destruidor, ele não faz nada, ele só faz destruir. Ele é um parasita. Não deixa, né? Já morreu noivo, pai de filho. É, às vezes, esse demônio mata mesmo, como a mulher de Tobias. Aí faça o ritual de Tobias, que eu ensino no nosso canal o ritual de Tobias, né? Faça voto. Vamos reagir contra esse mal, tá? Porque esses espíritos vão ganhando uma asa e vão até matando as pessoas, né? Eu me lembro que eu encontrei, há uns três anos atrás, quatro anos atrás, uma mulher lá. Eu unjo uma pessoa capital. Passando o ano, a mulher olhou para mim. Eu disse, ó, o senhor Joice de Assis, né? Onde que sou? Ela era de Minas Gerais. Era, não é? Uma senhora muito bonita. Mas desde que ela deixou o primeiro marido dela, todos os companheiros que se interessam por ela morrem, né? Morrem. E o último é um médico. O médico se interessou muito por ela e ficou muito doente, de repente, né? Então, ela está sufocada, porque ela quer ficar. Agora, a família não deixa mais o médico ficar com ela. Família do médico, né? Tomou conta dele. Mas ele estava tão interessado, ele já estava se mudando para a casa dela, né? Então, é dessa forma que o demônio rouba, mata. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele está roubando seus namorados. Está roubando suas namoradas. Está roubando o seu tempo de vida, o tempo de beijo, o tempo de cheiro, de carinho, de conversa. Até porque também, quando chega-se a uma certa idade, a questão do convívio, ela se torna muito forte, mais do que o sexo, né? Quando é novo, é aquele fome, aquela fome, aquela sede. Mas também tem uma senhorinha, meu amigo, que é fogo puro, dá nas mais novas. Então, mas assim, a pessoa fica mais carente, né? É bem isso mesmo, pastor. O senhor conhece a minha história. Sim, senhora. Eu conheço e você será feliz. Porque grande é Deus, né? E agora dá um desespero na cabeça, dá, que toda pessoa que a pessoa arruma, né, leva. Quando a pessoa é mais nova, 25, pensa que é assim mesmo, ah, 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 só que quando você chega a uma certa idade, você diz, isso, não é assim não. Está alguma coisa errada. É o que Jesus Cristo falou, Cristo é verdadeiro, ele disse, ele veio roubar, matar e destruir. É a função dele, não tem outra. Mas eu vim, eu, Jesus falando, né? Eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, você tem que trabalhar dentro da sua realidade, tá? Dentro da sua re-ré, ah, ah, lili, dadá, dedé. E não deixar que Satanás lhe roube. Porque existe um ladrão, isso não é normal, tá? Porque a gente poderia dizer, não, irmão, isso é o tempo de Deus, isso é normal. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Eita, aí o tempo passa, o tempo vai embora, e o satanás roubou, né? Essa parte aí, né? É uma parte muito forte, né? O marido espiritual quer que ficamos com homens com grandes problemas na área sexual, também para ele poder continuar agindo. É, às vezes, o marido espiritual, ele só libera a pessoa para pessoas ruins, ou com problemas, para que some o problema, ele tenta manobrar a sua vida, ou a vida de quem tem esse problema, né? Mas quem tem que manobrar a sua vida é só um espírito, é o Espírito Santo de Deus, você tem que ser agressiva, você tem que ser agregre, agressiva, você não pode ficar, identificou o problema, você tem que ir para cima do problema, senão fica até morrer. Entendeu como é a coisa? É, porque eles manobram, eles jogam a família contra, eles manobram, eles pegam pessoas problemáticas que jogam nas tuas mãos, para que você case e o problema aumente, canalhas, mulheres ruins, mas o sangue de Cristo tem poder. Existem manobras espirituais também que a gente pode fazer, existem armas espirituais. Cristo falou, eu vim trazer espada, qual é a espada que a gente usa nesse sentido aí, né? É, então, qual é a espada que a gente usa? Aí temos que estudar o caso, mas existe espada, é o voto, é a oração, é acreditar que você pode ser feliz, a felicidade não é só para os outros, e que vai ter alguém que vai gostar de você do jeito que você é, e que a vida passa rápido, daqui a pouco a gente tem um bando de velhos, que tem que ir para viver, viva logo, se não, chega a idade e a gente não sabe nem quem a gente é mais. Isso é uma realidade muito forte, tá? Quem já tem algumas estruturas, filho, alguma coisa, já está bem mais, está bem mais melhor, né? Como diz o Chiquinho, bem mais melhor. Mas quem não tem nada? Hã? É, fica assim, eu já falei centenas de vezes aqui, né? Quem tem filhos, quem já teve algum relacionamento, está bem mais melhor, né? Bem mais melhor, mas quem não teve nada? Eu conheço mulheres lindas, né? Que enlouqueceram, né? Falta de amor, falta de sexo, falta de companheiro, aí estão lá, tomando diazepam, de Ampax, Adol, né? E aí o que fazer? E as pessoas desenvolvem um certo medo. Eu tenho amigas que viraram a bola, e eu fico tentando me aproximar, mas não consigo mais, porque elas ficam com medo. E a gente fica, manda notícia, o que é que está havendo? Ela falou, estou tomando remédio, muito remédio, tal. O que foi que houve, gente? Mulher linda, charmosa, formosa, com dinheiro na mão. Faltou carinho, faltou amor, faltou filhos. Não tem filhos, não tem parentes, os parentes que tem são tios. E os tios, se a pessoa soltar um espirro, eles tomam tudo. Está entendendo? Diz que a pessoa é incapaz. Isso é uma situação horrível. Uma situação horrível que eu já presenciei várias vezes. Mas não é uma, duas ou três, não. Mas é várias vezes. A gente fica, mulher... Mulher, você já está com quase 50 anos. Mulher, você não está aguentando, não. Quando se tem uma vida sexual, quando se tem filhos, parentes, aí é outra coisa. A pessoa fica na... Mas não é tão assim. Mas quando a pessoa não tem nada, vem 0000000000000000, dorme, olha para o teto, vai trabalhar, dorme, olha para o teto, vai trabalhar, dorme, olha para o teto, vai trabalhar, dorme, olha para o teto, vai trabalhar. Chega uma hora que a pessoa não aguenta a pressão, a carne não aguenta. Algumas aguentam e outras não. É como na guerra. Tem gente que vai para a guerra e volta e morre com 98 anos. E tem gente que perde o namorado e fica doido. Aí o que é que acontece? Tanto homem quanto mulher, tá? A pessoa vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai, 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 vou fazendo o curso A, o curso B, o curso C, o curso D, o curso H, o curso Z. E aí, tome curso para cima, quando a pessoa percebe, está só. Está só. Quando tem alguma coisa, os perigos, porque tem os familiares mais distantes, os familiares mais distantes, às vezes, adoram cuidar de pessoas assim. Bota no hospital e toma tudo. Então, ter cuidado com a mente, ter cuidado com o tempo, né? Aí você tem que sair, fazer exercício, ir para a igreja, ver o filme, né? Então, a questão, você não pode deixar o satanás fazer o que quer fazer. Você tem que ir para cima dele. Agora, e como? Como, orando, declarando, falando, ele vai sentir o peso, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Porque, às vezes, até, é melhor ter um relacionamento com certos problemas, do que não ter relacionamento nenhum. Não entendeu como é a coisa? Agora, como eu não falei, cada caso é um caso, porque são muitas variantes, né? Muitas variantes. Porque toda mulher reclama do marido, e assim por diante, todo marido tem uma reclamaçãozinha da mulher. Aí são os arranca-rabas que tem nos relacionamentos, né? Eu não estou falando disso. Estou falando de ataques espirituais mesmo, né? Ataques espirituais. E esses ataques espirituais aparecem em forma de mulher, em forma de homem, em forma de parentes, em forma de pai, de mãe, de avó, de avô. Esses que aparecem em forma de avô são os mais fortes, são demônios hereditários fortíssimos, né? É, aí o que que acontece? A mulher passou cinco anos lutando contra espíritos. Linda, maravilhosa, inteligente. Cinco anos. Aí, depois de cinco anos, eu, Jesus, tenha misericórdia. Cinco anos, meu Deus. Mostra o que que está havendo. Agora, mostra pra ela, mostra pra mim também. Aí, ela sonhou com o avô dela num caixão, né? O avô dela no caixão e esse avô dando ordem pra todo mundo. Quando ela me disse isso, eu disse, pronto, achamos, é uma maldição do seu avô. Quando quebramos a maldição do avô dela, em torno de trinta dias, ela arrumou um namorado. Trinta dias. Um cara muito bonito. E o relacionamento foi muito bom. É. O relacionamento foi muito bom. Um cara bonito, né? Tipo, aquele pai do Cris. A mesma coisa. Deus prosperou, deu trabalho, deu condições financeiras, deu tudo. Né? E o voto era pra ela casar e ter filhos. Ela começou a ter medo de ter filhos. Tudo bem. Ela começou a esquecer que existia o voto. Tudo bem. Aí, ela começou a dizer que o cara era muito bonito. Então, e que tava trabalhando demais por causa que ela começou a... Aí, eu dizia, ó, é o contra-ataque dos espíritos, hein? Lembra do voto. Que voto? Eu não fiz voto nenhum, não. Ah, tá. É, eps, contra-ataque dos espíritos, hein? Cuidado. O relacionamento durou vários anos, né? Então, graças a Deus, saiu da casa da mãe. Graças a Deus, pegou o trabalho que queria porque odiava o outro trabalho. Então, deu tudo certo. Deu tudo certo. E por que deu errado depois de três, quatro anos? Porque ela esqueceu de tudo. Ela tirou todos os contatos com o sacerdote. Ela não via mais o sacerdote, né? Ela pegou medo de ter filhos, que ela disse que acha que ia morrer, né? Ela começou a achar que o cara era bonito demais, porque o cara era realmente bonito. Mas o que é que tem? Né? Ser bonito é um defeito, é? O cara tinha me chamado para fazer o casamento na igreja católica. Eu disse, eu vou. Então, estava tudo certo, né? Vivendo maritalmente, piscina, praia, trabalho. Aí, de repente, começou a criticar. Estou trabalhando demais. Mas sim, mas a loja não é sua. Ele é bonito demais. Mulher, olha. Tal, 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 tal. E se fechou. Quando eu ouvi alguém se fechando, eu digo, Contra-ataque dos Espíritos. Veja aí no nosso canal. Contra-ataque dos Espíritos. O que é que eu posso fazer? Às vezes, quando eu passava um áudio, Cuidado, contra-ataque dos Espíritos. Preste atenção. Mas se passou, todo mundo se calou. Cri, 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 cri. E o sacerdote, às vezes, a gente não pode atender. Às vezes, a gente demora a responder. Mas a gente tem a nossa preocupação. Vocês são nossos filhos. Vocês são nossos filhos. A gente se preocupa com cada um de vocês. É porque a gente não é Deus. A gente é apenas um homem sacerdote. Mas querem a Sílvia. Você pensa que eu não penso na Sílvia? Eu penso na Sílvia. Embora que faça mais de seis meses que eu falei com a Sílvia. A Keren, a Maria Lameirão. Todos vocês, a gente se preocupa. E o mapa, cadê fulano? Fulano ficou quieto de repente. Quando eu vejo alguém ficar quieto, é porque não quer a opinião do sacerdote. Então, eu não dou. Não dou. Porque dar opinião, você tem que dar para quem quer ouvir. Quem não quer, não escuta. E você entra de graça. Você entra de graça e pode levar uma lapada do demônio. Então, fica quieto. Depois de uns meses, aí alguém liga. Eu acabei o namoro com ele. Eu acabei o namoro não, irmão. Você estava vivendo uma vida marital com ele. Eu acabei porque tinha uma mulher que mandou um zap para ele, dizendo que ele era bonito. E aí, velho? Se uma mulher mandou um zap para um cara, dizendo que... Ai, pode mandar zap dizendo que eu sou bonito. Não tem problema nenhum. Nós... Nós não vi essas coisas. Eu digo assim, mas qual foi o motivo? É, eu vi um zap para a mulher, dizendo que ele era bonito. E aí? Qual foi o problema? O senhor não está ouvindo, não? Estou. Qual foi o problema? Uma mulher mandou um zap, dizendo que ele era bonito. E aí? Qual foi o problema? Eu quero saber qual é o problema. Eu acho que alguém criou um problema na cabeça. Aí voltou a estacar zero. Voltou a dormir com a cachorra e o estacar zero. Todos nós somos falíveis, né? Mas aí a gente fica triste. Porque a gente... O que é que eu queria que acontecesse com ela? Tivesse filhos, que era o sonho dela. Um homem era bom. Ela queria o quê? Um donzelo? Ela queria o quê? Um homem feio? Por que não disse assim, Deus, eu quero um homem feio? O cara não queria casar no papel? Deus não tinha dado já condições financeiras? O emprego que ela não queria, Deus disse, tudo bem, vou dar outro. Deu. Prosperou. Entendeu como é a coisa? Então, assim, a pessoa tem que ter cuidado também com as atitudes da pessoa. É isso que os espíritos usam. Tem que vigiar e dizer que é bonito, tudo isso é motivo para terminar. Tudo isso não é motivo de terminar. Não. É não. É não, gente. Moía. Falava alguma coisa e pronto. Mas é uma coisa tão pequena. Eu sei que no relacionamento coisas pequenas são grandes. Mas aí, assim, o que fazer? Lembre-se que as maldições, quando a pessoa vence elas, elas contra-atacam. É o contra-ataque do diabo. Tem aí no nosso canal. O contra-ataque do diabo. Jói Osdeacis. O contra-ataque do diabo, Cristo mesmo falou. O diabo sai de uma vida e vai para desertos. Aí ele diz, aqui é muito ruim. Eu vou voltar para onde eu saí. Aí chama mais sete. Esse chamado de mais sete, ele pega um reforço. Ele não é otário, não. Ele vem com um reforço. Mas aí nós enfrentamos ele e com reforço em tudo, a gente manda ele para o inferno, em nome de Jesus. Fiquei feliz porque ainda houve três ou foi quatro anos de relacionamento, né? Para quem não tinha nada. E fiquei triste porque o relacionamento podia continuar. E também foi ela que terminou. Então a questão, tem que prestar atenção nessas manobras espirituais do demônio. Por isso que a Bíblia fala astutas, burras, não. Astutas. Burras, não. Astutas. Burras! Não, burras, não. Astutas. Astutas. Sábias, inteligentes. Ciladas. Do inimigo. Ele não arma ciladas burras. Burra é quem pensa que o diabo é burro. Ele arma ciladas inteligentes. E essas ciladas, ele vai manobrando, ele vai estudando a pessoa, ele vai manobrando. Mas também ele só tenta uma vez ou duas no máximo. Depois, já muda-se o texto. Então quem consegue uma bênção financeira, material, tem que lembrar que existe um contra-ataque. Contra-ataque do inimigo. E esse contra-ataque é em forma de ciladas. Ele joga um tijolo para o cara tropeçar nele. E a pessoa tem que estar atento. Mas a gente está atento? Será que nós estamos atentos mesmo? Entendeu? Deus dá um marido. Mas às vezes tem uma briga, às vezes tem uma sogra, às vezes tem uma família. Sim, então a gente tem que contornar a situação. Você queria um marido sem sogra? Você queria um marido sem família? Está entendendo como é a coisa? Então preste atenção na vida. Senão você se estraga. Como a menina mesmo falou, aqui que tem problema, aí a outra pessoa sai de casa. Sim, é muito fácil a gente dizer isso, né? E se ela sair de casa e ele botar outra? E se a família... Então tem que ter calma. Calma. Porque o diabo, ele faz isso para o cara pular para ali. E se o cara pular, é exatamente onde ele quer que o cara faça. Então, o que fazer? Calma. Não está com a benção? A benção não está debaixo do braço? Então calma. Hum, calma. Vou vencer, vou vencer. E também a questão de convívio, né? Tem pessoas que vivem brigando com a mãe, com o pai, aí quando casa vivem brigando com o marido, com a sogra, com todo mundo. Aí a pessoa diz, é o diabo. Não, às vezes é o jeito da gente saber conviver. Fica brigando com o vizinho, fica brigando com todo mundo, né? Calma. Calma, porque cada um tem sua realidade. E a Bíblia fala, para a gente ter cuidado com as tutas ciladas do diabo. Meu marido é um dos homens mais assediados da cidade. Bonito, rico, humilde, temente a Deus, etc. Nós buscamos a Cristo. Olha aí, está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? É. Aí a questão é o seguinte, que isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Depende muito de pessoa para pessoa. O marido dela é bonito, é rico, é assediado. Aí ela vai fazer o quê? Vai deixar ele? Se deixar, as outras vão dizer, muito obrigado, mulher. Esse cara eu não tinha, agora eu tenho. Está fazendo exatamente o que o demônio quer, né? É, então, assim, ah, eu vou deixar meu marido, que eu briguei com minha sogra. Ah, porque tem interferência disso, tem interferência daquilo. Sim, nós estamos numa guerra. E na guerra tem muita, está entendendo o que fazer? Sair, enfrentar no peito, ou se esconder, ou se esconder um pouquinho e depois sair, né? Aí é onde nós entra pelo cano. Entra pelo cano assim, porque às vezes a pessoa casa, aí não espera que tenha algum tipo de problema. Mas todo casamento tem um treco-treco para se resolver, né? E cada pessoa tem uma realidade. E essa realidade, você tem que trabalhar em cima dela. Né? Por que o Satanás quer que eu me afaste? Por que isso? Né? Então, como é que eu faço? Eu me imponho, eu deixo de me impor, deixo um pouquinho, uma beirinha, eu puxo todo o tapete, aí é onde está. Né? Então, que Deus nos dê muita sabedoria, muita graça, para que a gente consiga a pessoa certa, né? E seja feliz. Mesmo conseguindo a pessoa certa, você terá problema. Porque não existe casamento nenhum, porque não haja choques. Porque não haja algum treco-treco. Está entendendo? A gente pensa, vou casar, vou viver numa lua de mel. Tudo bem, amém. É para ser assim. Mas sempre tem uns probleminhas, que às vezes faz até a pessoa ficar mais unida, né? Interferência de terceiros, de sogra, de amigos, de filhos. Né? E isso cabe a cada um administrar. Não pode ser assim. Minha sogra está querendo interferir no meu filho, eu vou me embora. Não, calma. Por que ela está querendo interferir? Por que não fala? Ei, sogrinha, até aí. Está entendendo? Só existe, assim, vou me embora, vou morar do outro lado do país, vou deixar? Não, calma. Calma, calma. Que é exatamente isso que o diabo quer, que a gente tome as decisões precipitadas, aí depois a gente perde a bênção. Nada disso. Aí o marido, pastor, eu casei com o marido, a mulher chegou para dizer, pastor, eu dei um erro tão grande na vida. E foi, foi, o senhor sabe que eu era doido para casar, né? Doido é para casar, sim. Aí eu casei, pastor, com um crente, com um crente meio desmatelado. E é, rapaz. Que é o desmatelo dele? Qual é o desmatelo dele? Pastor, ele é framenguista. Eu digo, eu concordo, isso é um erro terrível. E, ele gosta de assistir o jogo do Flamengo, do Brasil, alguma coisa assim, e gosta de tomar uma cervejinha. Está vendo, pastor, que coisa do satanai? Eu digo, não, eu não estou vendo nada do satanai, não. Pastor, aí ele toma cerveja com quem, irmão? Lá em casa mesmo, ele liga lá, a TV, a cabo, aí fica assistindo o jogo, a resenha, não sei o que lá, e fica bebendo sua cervejinha. Bem, irmão, eu sei que cada pessoa sabe onde o sapato aperta, mas eu não estou vendo assim, uma coisa tão grave assim, não. Hã? Pastor do céu, ele diz que é crente, mas toma cerveja e assiste o jogo do Flamengo, e é fanático. Mulher do céu, por que tu não casa com Jesus Cristo? Aí Jesus Cristo é perfeito, né? E ela ficou com raiva, que ela queria que eu sentasse o pau nele. Eu digo, eu não vou sentar o pau em ninguém, não, eu não vou nem orar, vou não. Ele faz a feira? Faz. Ele gosta de você? Gosta. Ele beija você? Beija. Ele é fiel a você? É. Até para assistir o jogo dele, ele assiste em casa mesmo. Eu estou achando que você está querendo demais. Aí ela, ei, pastor, quem pastor é o senhor? É o homem tomando cerveja, assistindo o jogo. Mulher, e que mulher é você? Você quer um homem que não mige nem cague? Você quer um boneco? Boneco da Barbie? Você quer o quê? Aí eu vou até uma discussão entre nós, porque ela queria que eu abissoasse, ou amaldiçoasse, ou orasse, eu não vou orar não. Deixa ele assistir o jogo do Flamengo dele. Podia ser do Corinthians, né? Mas já que ele é flamenguista, ninguém é perfeito. Então, e deixa ele tomar a cerveja dele. que grande problema é esse, mulher? Ah, na mente dela, ei, não deixa isso acontecer contigo, não. Assim você é uma lesa, um leso, está entendendo? Ah, pastor, minha mulher fuma. Sim. Ela é do diabo, não é do diabo, ela fuma. Ela tem o vício do cigarro. Então, vamos ajudar ela a sair do vício? Tem mulher boa que fuma. Não tem problema. Mas a gente é muito assim, tchutchuca. Eu queria que a gente arrumasse, assim, uma pessoa perfeita, né? É. O cara é trabalhador, o cara faz a feira, o cara faz tudo, só que ele gosta de assistir o jogo dele e a resenha dele, que fica aquele cara, e então, o jogador falando de tal, ele soltou um pum no campo, e foi, e foi um pum muito grande. Ah, não, mas o cara falou que não era um pum. E era o quê? Bem, ele disse que não era um pum, era um vento, que veio do polo norte, ah, é, e tal, e o cara, ele gosta, é que nem mulher que gosta de novela. Tem mulher que não gosta de novela, aí fica, novela, dá para a gente dar uma folgazinha, dá? Hum. Então, em todo e qualquer relacionamento que você tiver, você vai ter problemas. Mas, esses problemas são corriqueiros. Mulher tem que pensar, sim, que se ele me aguenta, a minha TPM, porque, mulher com TPM, só Jesus na causa. Esse é de Deus, vício com o jogo, é menos se ele cumpre o seu papel de marido. Alcione. É, mas assim, pastor, minha mulher é do cão, e é sua mulher é do cão, sou casado com ela há mais de 20 anos, mas ela é do diabo. E é, por quê? Porque ela fuma. Não, sua mulher não é do cão, não. Sua mulher apenas fuma. Né? Ela já meteu o chifre em você? Não. Ela já errou contra você? Não. Ela faz alguma coisa errada? Não. Então, assim, a gente tem que ter uma folgazinha, gente, nessa questão de relacionamento. A gente está muito fresco para relacionamento. E quanto mais fresco a gente é, mais a gente não arruma ninguém, porque a gente deseja demais. Ai, ai, ui, está entendendo? É, eu sei que tem treco-treco e truco-truco, mas isso treco-treco e truco-truco é para se resolver, é para se conviver. Ai, eu queria casar com anjos. Pronto, por quê? As mulheres do prédio do Luviano casavam com anjos, né? Mas deu uma confusão, foi pior do que casar com homem. Né? A gente pensou assim, ó, vou casar com anjos, então vou me dar bem. Mas só que os anjos geraram filhos violentos. Né? E aí? E aí? Né? Parece que nem casar com anjos, né? Então, assim, tem problemas graves, tem, mas tem problemas também leso. Probleminhas assim, que dá para levar, entendeu? Dá para relevar, dá para relevar, é. Então, assim, deixa eu ver mais, e ter cuidado com também, dar conselhos e levar conselhos. Mulher, eu briguei com meu marido, vai embora, suma, volta para a casa da mãe. Calma, ei, calma, não é assim que faz. Não é assim, bichinho, entendeu? É, não é desse jeito, né? É. Tinha homem que queria casar comigo, achando que eu ia, ia bancar. Eu pagava lance. Eu não entendi, pagava lance. Verdade, mulher gosta de novela. É. E nem por isso é um defeito, entendeu? A gente tem que ver que a gente casa com seres humanos. e seres humanos, seres humanos, são falíveis e tem defeitos, né? É. Aí é onde entra o crente, né? O melhor de Deus, melhor de Deus, melhor de Deus, melhor de Deus, é o cavaleiro no cavalo branco, melhor de Deus, melhor de Deus, será que nós é o melhor de Deus também? Ah, será que eu sou o melhor de Deus? Entendeu? É. Aí a questão é, a questão da política dos relacionamentos, né? A política do relacionamento. Tem pessoas que não sabem se relacionar. Não sabem. Sufocam. Outros não sabem. Mas o bom é que se a gente não souber se relacionar, peça a Deus que ensina. Deus ensina a nós. Deus ensina a nós. Porque, assim, né? Explica pra ele na hora que você não sustenta o homem, quero gente pra somar. Precisa nem explicar. Quando você vê que um homem quer um, quer que você sustente ele, você já percebe, já salta fora. Precisa explicar não. Né? Aí depende da situação, né? Tudo depende de tudo, né? Porque aí, depende muito, tudo depende de tudo. Lembre-se disso, tudo depende de tudo. Quando meu pai foi casar com minha mãe, meu pai não tinha nem a camisa pra casar. Quem deu a camisa pra meu pai casar foi minha mãe. Né? É. E isso, depois meu pai virou o jogo. Meu pai ganhou muito dinheiro. Minha mãe também tinha terras, fazendas. Né? E aí por diante. Né? Quando eu fui casar, quem pagou o casamento foi a Oceone. Oceone! Paga! Ela pagou, ela bancou o casamento. Então, tudo depende de tudo. O senhor não tem vergonha de dizer isso? Não tenho, não. Eu tava sem dinheiro, meu irmão. Eu era missionário. E aí, às vezes eu tinha, às vezes não tinha. Ela disse, não. Quanto é o casamento? É tanto? ela pagou. Ela pagou o casamento, pagou a anamentação da igreja. Só não pagou o bolo, que o bolo eu ganhei do pastor Galileu. Né? Mas aí ela bancou mesmo. O casamento todo foi bancado pela madame. Né? Além dela pedir em casamento, pagar o casamento, ela pagou a festa do casamento. Né? Aí depois Deus abençoou. Né? Depois Deus abençoou. Aí depende de tudo, depende de tudo. A gente não pode ser que nem um trem. Sim, tem aproveitador? Tem. Tem cafajeste? Tem. Sim. Será que o pastor Joilson cafajeste é um aproveitador? Tá entendendo? Então, essa alma tem reza? Essa alma quer rezar? Como é? Será que ele quer casar mesmo? Será que ele vai ser um bom marido? E aí ela viu que achava que tinha, né? Então, ela entrou quente, né? É. Aí, a pessoa fica, ah, tá vendo? Pagou o casamento. Ela só não pagou a camisa porque eu já tinha paletó, essas coisas, né? Mas ela pagou o vestido dela. Olha, ela pagou a ornamentação. O cabal olha assim, ah, a menina novinha, tal, o cara bancou tudo. Não, quem bancou foi ela. isso aí eu não tenho nem vergonha de dizer. Ela bancou tudo. Né? É. E como eu estava em transição entre uma igreja e outra, a gente não foi vender frango para fazer a feira. É. Então, mas aí veio a questão da bênção. E a coisa começou a rodar, né? E aí ela viu que deu o tiro certo. Graças a Deus. Eu acho que deu, né? Tomara que eu seja um bom marido para ela, né? Tomara. Mas aí tem cafajés, tem, tem aproveitador, tem. Mas também, você tem que ver que cada caso é um caso, cada caso é um caso. Né? Onde os crentes entrando pelo cano é assim. Porque o crente pensa, se o pastor diz assim, é para todo mundo seguir assim. Não. Porque existem muitas, tá entendendo? É. Muitas variantes. Né? É. Tudo vai da situação, do caso concreto. Eu também não era um lascado, não. Eu tinha minha casa, eu tinha minhas coisas. Só que eu estava em viagem missionária. Eu estava mudando de uma igreja para outra. E aí ela ia fazer o quê? Esperar. Né? Se ela queria, se eu queria. Então, se ela tem, né? Aí quantas vezes Alciono pagou o meu almoço? Quantas vezes? Alciono, estou chegando aqui da capital. Venha. Venha almoçar comigo. Não, eu vou almoçar em casa. Por que você vai almoçar em casa? Não, é porque eu vou... Venha, rapaz. Eu pago. Chegue. Ela pagava o almoço. Toma. Aqui é o almoço. Né? Ainda pagava o mototáxi para ir para casa de volta. Então, tudo depende de tudo. Aí o pastor João é um vagabundo? Não. Ele é um cara... Não. A questão é, se vale a pena ou não vale? Né? Quem quer, faz acontecer e não espera acontecer. Alcione Araújo. Essa mulher... Essa mulher... Então, assim, tem que ver. Cada caso é um caso. Surge aí um senhorzinho na sua vida. Aí você analisa ele. Namoro é para isso. Antes, na época de Cristo, não existia namoro. Então, pronto. Mas, como existe hoje, o namoro é para o cara espiar mesmo. Né? Pastor João e o senhor me casei e éramos muito pobres. Os dois. Depois, eu comecei a ter muito dinheiro. Paguei a casa. Comprei carro. Depois, a moeda virou. Ele começou a ter muito, muito mais dinheiro que eu. E... Eu... E aí é. Está vendo? É Teo... Como é o nome? É Teo Baptista. Às vezes acontece isso, gente. Às vezes acontece isso. Né? Então, assim, é muito difícil a gente chegar e dizer, não, tem que ser assim, assado, cozinhado. Gerar métodos é muito bom. Só que o ser humano é muito diversificado. É muito diversificado. Né? Muito mesmo. Né? É como a menina. A menina era... Ela era bem magrinha, bem pequenininha, bem magrinha. Né? Ninguém da igreja nem olhava para ela. Né? A galinha magricela... Os irmãos riam dela, tudo. De repente, surge um coronel do exército. E casa com ela. Né? E essa mulher vira um... Ela ganha peito, bunda, tamanho, cresce. Fica linda, maravilhosa. Quatro filhos para o cara. Né? Os irmãos da igreja... É. Um pobre coitado ia para a igreja, coitado, com o fundo das calças furado, tal. Ninguém nunca quis ele. Né? Ah, coitado. E o bichinho ali cantava, fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça o salvador. Eu! Oi, sem fé as irmãs. Caça velha desbotada, camisa velha desbotada. Só que apareceu um irmão lá, disse, é. Peraí, deixa eu analisar o cara. Pé da sabedoria a Deus. Começa um relacionamento com o cara. Casa com o cara. Tem um filho com o cara. Oxe, ele não era um lascado? Era, mas o pai não era. O pai era dono de muitas terras. E aí o cara vira fazendeiro. Né? Aí compra carro, compra high looks, a prosperidade do casamento surge. Olha, olha, não era um leso que ia para a igreja? Fé, bai, pé, bai, 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 bai. Sim, mas possivelmente essa menina olhou. Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Ah, é lá das terras, lá do... Não. Ele é o quê? Ele fuma maconha? Não. Ele é homem direito? É. Ele é sabido? É. É inteligente? É. Então, em nome do pai, em nome do filho, em nome do pai, em nome do filho, em nome do pai, em nome do filho, vou junto. Né? Mas as bestas, não. As bestas, vixe. Vixe, o cara com a calça réa jeans, chinela, chinela, é, a calça réa com um buraco na bunda, vixe. Mas só que ele não imaginava que o cara era filho de um véi baludo. Né? E o véi vinha levando a fazenda, né? Mas quando ele casou, ele pegou a fazenda e disse, agora nós vamos ganhar dinheiro. Nós ganha mesmo. Então, às vezes, assim, as oportunidades, elas vêm escondidas. E os problemas também vêm escondidos. Aquele boizinho todo bonitinho, todo gostosinho, com a calça rochada partindo no meio, aquela boizinha toda lindinha, aliás, é um problema. O cara de, eita, que menina arrumadinha e tal. Então, a gente tem que saber que as oportunidades se escondem, mas para nós achá-las. Né? E que as velhas se escondem por trás de uma situação. Né? Mulher, tu tá precisando de um homem. Olha, eu tenho um amigo meu que, eu mostrei sua foto pra ele, ele ficou doido. Ele diz que faz qualquer coisa. Ele faz filho, ele faz insininação, ele faz qualquer coisa pra você. Dê um milívio. Quero nada, quero nada, quero nada. Mulher, tua cabeça não vai aguentar. Não quero nada. Olha, ele tem carro, ele é trabalhador. Não, mas ele vai querer tomar conta das minhas coisas. Claro que ele vai querer tomar. Mas ele cuida da sua casa, ele cuida de você. Quero nada. Por que você não quer ele? Porque foi arrumado. E o casamento de Ruth também não foi arrumado? Não. Tudo bem. Tem outro? Não. Tá procurando? Não. Aí, o que que acontece? Solidão. Vai, 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 vai. E a pessoa... Não era melhor ter pego o cara, feito um teste de drive, observado. Então, hoje o cara tava cuidando dela, cuidando das casas, cuidando do ambiente. Não é melhor do que não ficar sem nada, olhando pro teto e tomando remédio? Entendeu? As oportunidades se escondem. Elas, às vezes, não vêm de peito aberto assim, não. Vêm, não. Eu sou a oportunidade de Deus. Isso acontece, parece que é uma lei. Os judeus esperavam o Messias dos peitão, o bichão assim de dois metros de altura, mandando os romanos se lascar, chamando os romanos pra tapa. Aí veio Jesus. Jesus tinha um metro e sessenta, segundo o Santo Sudá. Ele era ruivo. Falava em amor, em compreender o próximo, né? Tudo mais. Mas, não. Esse cara não pode ser nosso Jesus. E eles queriam o quê? O que eles queriam da vida? O que é que eles queriam? Eles queriam o quê? Não, eles queriam um cara assim, puíco, mandando o romanos se lascar, falando em FMI. Tá entendendo? Aí veio Jesus Cristo falando amor, compreensão, tal. Eles não aceitaram. Não aceitaram. Então, as oportunidades, elas vêm escondidas na moita. E, às vezes, pode ser uma minhoca na ponta de um anzol. Pode ser um cafajesto, uma mulher muito ruim. E pode ser também uma oportunidade. Então, cabe a cada um de nós olhar e não ser tão radical. Tá entendendo? Pastor, o senhor casaria com uma mulher que fuma? Casaria. Depende do caso. O senhor casaria com uma católica? Casaria. Sim. A gente tem que casar com uma mulher. Se a gente pudesse casar com uma anja, né? Mas, será que anjo também não tem problema? Anjo tem problema. E, até porque eu não sou anjo, eu sou humano. Ridículo e ilimitado. Então, como a gente é humano, ridículo e ilimitado, baixa uma dor de barriga para a gente ficar se cagando? Porque a gente quer ser tanta coisa, tanta coisa, a gente quer ser tanta merda, mas a gente muito é fraco, a gente é muito fraco. Então, no casamento e nos relacionamentos, a gente vê as nossas fraquezas. Não dá para se esconder no relacionamento. Né? É. Não dá. É o cara correr para o banheiro e dizer, mulher, traz o papel aí, que eu estou todo cagado. E ela vai e leva. E aí, assim, é um relacionamento normal. Aquele relacionamento de bonequinha Barbie, né? Não existe. Aquilo é só o da cabeça. Não existe. O que existe é que, às vezes, o cara está zangado para mandar um se lascar aí no estantezinho. Às vezes, a pessoa está triste. Existem momentos e momentos na vida, né? O mais importante é que a gente saiba se relacionar. E, assim, saiba suportar e seremos suportados também, porque somos cheios de defeitos. E as oportunidades se escondem por trás de moitas. É uma lei, é uma coisa, assim, incrível. Como Israel. Ah, Jerusalém não é nossa cidade porque tem muitos gigantes. Ah, esse cara aí é Jesus, nosso Messias? É nada, não curou o cego de nascença, curou o morto, ressuscitou o morto. Não! Esse cara não pode ser o nosso Messias. Por que não pode? Por que não pode? Porque ele não é puíco. Porque ele veio lá de Nazaré. Está entendendo? Então, assim, suportai-vos e sereis suportados. Né? É possível ser feliz, mesmo com tantas falhas e defeitos que nós temos? Sim. É possível amar e ser amado. E lembre-se que relacionamento não é só uma questão de proteção. Principalmente quem não tem família. Né? Pense numa pessoa que gosta de mandar nos outros. Eu? Todo mundo manda. Você gosta de mandar nos outros? É, mas não tem problema não. Não, olha, todo tipo de gente você encontra feliz. Você encontra homem ruim, feliz. Homem bravo, feliz. Homem manso, feliz. Mulher brava, mulher mansa, mulher fresca, mulher cheia de frescura, mulher desgraçada. Todo tipo. Você pode ser feliz do jeito que você é. Só que você também tem que saber compreender e pedir boa sorte a Deus. Tá? E identificar as oportunidades e repreender todos os demônios que querem ver você só. Né? Então, assim, o nosso papel é identificar os problemas e fazer o que, pastor? Lutar. Remediar. Né? E quando você quer solteiro casar ou arrumar um homem, vai ter seus moídozinhos. Moídozinhos. Mas isso é da vida mesmo. Né? Esquece esse, esquece, esquece. Felicidade é para todos, é para todos. Porque a minha vida é sofrida. Todo mundo sofre, né? Nesse mundo de Deus. Meu filho fala, mãe, você quer mandar em todo mundo. Você é mandona demais. Mas tem homem que gosta de ser mandado. Tem homem que vai dizer, Silvia, mande em mim. Mande. Mande, Silvia. É. Então, assim, não é... Tem que achar uma tampa para essa panela. Entendeu? Eu tenho para mim que ele brincou com os meus sentimentos alheios demais. E a cobrança é assim. Eu não entendi o que você falou. Eu tenho que me proteger de mansimbas, macumbas, invejas, que ela errou aqui. É mandar carta para você desfazer a obra do mal contra mim. Alexandra Barbosa. Amém. Pastor, o senhor casaria com uma... Bem, depende, né? Da situação, né? Tudo depende de tudo. Tudo depende de tudo. Aí, pai, para todos. Pastor, dez anos que eu moro com uma pessoa... Não sou casada no cartório. Estou em pecado? Não. Você tem um relacionamento estável, né? Você é mais do que casada. Pela lei brasileira, você é mais do que casada. Eu mando, mas prefiro não mandar. Fabiana Baia. É para ele marcar a outra... Marca peruana em pó, qualidade e tal, produtos. Pastor, me atende pelo amor de Deus. Só hoje. Já liguei 40 vezes. Daiana Martins. Vamos ligar amanhã, bora? Porque amanhã é quarta-feira. Você liga, Daiana. Aí eu atendo, tá? É porque tem uma listazinha de pessoas que eu vim há muito tempo sem falar. Dona Maria das Graças foi uma. Eu falei com Dona Maria das Graças em outubro do ano passado. Aí hoje, eu tirei o dia para falar com ela e com outras que há muito tempo eu não falava, né? Analise e outras pessoas. Senão a gente endoidece, né? Então amanhã você pode ligar às 10 horas que a gente conversa, tá? Tenho personalidade muito forte, por isso não encontro amor. Nada disso. Nada disso, Maria José. Você está enganada. Toda tampa tem sua panela. Não é personalidade forte, fraca, manso. Ah, eu sou manso, eu sou brabo, eu sou forte. Não importa. Você pode ser feliz do jeito que você é. Acredite. Os índios não são casados em cartório. Cadê? Estão em adultério, por isso, segundo alguns crentes. Eu não acho isso, não. O bom é que o pastor, os índios casam, tá? O casamento é um ato político. Um ato político, que antigamente era feito por interesse. Casamento antigamente, na Bíblia, em todo canto, era interesse. E, na verdade, nós casamos por interesse, sim. Interesse de ter alguém, interesse de ter um companheiro ou companheira, e outros interesses, tá? É bom que o pastor já é casado, então, ele não tem que se preocupar com certos vícios, que a esposa não tem. É verdade, é verdade. Meu vício é você. Meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. É... Deixa eu ver mais aqui. Cabeça fica latejando, como se tivesse Arnaldo Batista. Tá com problema na cabeça, dor de cabeça, é? Cuidado com pressão alta, né? Pastor, manda o endereço das cartinhas. Sim, vou mandar. Veja aí no nosso canal, Silvia. É, campanha do ano novo 2022. É o endereço das cartinhas, tá tudo direitinho. E tá explicando passo a passo. Todo ano, Silvia, manda sua cartinha. Cartinha linda e abençoada. Obrigado. Rapaz, pastor, estou com... Passando muita luta no financeiro. E agora, também está atingindo o meu casamento. É porque o financeiro atinge, né? Os relacionamentos. Então, tem que cuidar dos dois, né? Mas com fé em Deus, você sai fora, tá? É. Com fé em Deus, você sai fora. Tabita, sempre já ouvi um demônio da igreja falando que fazia isso com o casal, para trazer brigas. Boa tarde. Beber socialmente pode virar um problema? Pastor, hoje enviei minha cartinha, campanha 2022. Maria Lameirão. Já enviou? Parabéns, Maria. Obrigado, viu? Vamos lá, gente, participar da campanha. O que é o senhor com... Deixa eu ver aqui. Então, vamos encerrar esse assunto para entrar no outro. A hora que o senhor lê as mensagens do WhatsApp para tirar dúvidas. Ah, são muitas mensagens. Eu vou lendo, né? Quais os sinais que a pessoa tem feitiço? Abrimento de boca, sonhos, pesadelos. São sinais que existem feitiços na vida de uma pessoa, né? Abre boca demais. Tem pesadelos constantes. Vê alguma coisa, vozes e vultos, né? Tem um vídeo que fala só sobre isso. Sinais que fizeram macumba para vocês. Joilson de Assis. Principais sinais de macumba. Joilson de Assis. Né? Diz para a gente, da campanha 2022, eu digo todo o programa, mas já tem um vídeo falando sobre isso. Então, sobre o assunto de relacionamento, você dá uma olhadinha aí sobre relacionamentos, tá? Dê uma espiada aí sobre relacionamentos, porque é muito importante que a gente venha a aprender a espiritualidade dos relacionamentos. relacionamentos. Você bota assim, relacionamentos, joilson.